Olá meus amores, tudo bom com vocês? Comigo tudo jóia, graças a Deus Mais um aroma de domingo começando e hoje eu trouxe para vocês este perfume maravilhoso Vocês que já são inscritos no meu canal, eu agradeço cada um de vocês E você que está passando agora, por favor, fica à vontade, se inscreva Será um prazer te receber aqui E não esqueça de deixar o seu like se você gostar do vídeo O meu canal é um canal modesto, eu estou começando agora Eu não sou especialista em perfumes, eu não sou grande conhecedora Eu tenho uma coleção humilde, eu sou apaixonada pelos perfumes Assim como eu sou apaixonada pela vida, pelas pessoas, pela natureza, pelos animais Então perfume faz parte da minha vida Ai que delícia, hoje eu separei esse daqui Não reparem o meu inglês, tá gente? Que é bem capenga Esse é o Cool Water Woman da David Dolph Se eu não me engano é uma casa alemã, essa casa aqui Eu acho, tá gente? Não sei Pelo nome, né? Não sei Mas eu chuto aí que é alemã É um perfume muito bem construído Ele é um floral aquático Gente, não é aguado, é aquático É notas frescas É próprio pro verão É... a maioria dos perfumes de verão Quando você aplica, parece que você está jogando uma limonada no corpo, né? É limão, 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 limão Esse não Esse tem limão Mas ele tem muitas outras notas Ele é bem rico em notas É bem construído esse perfume Eu comprei ele, Tester, né? Com o pessoal do Mercado Livre É... que agora eu esqueci o nome da empresa Mas eles são maravilhosos Eu também não compro só de um É... quem tiver com preço melhor E eu olhar lá e ver que é de confiança, eu compro Eu paguei baratinho nele Esse daqui, ele é uma edição limitada Né? Into the Ocean Não sei o que significa É... pessoal do inglês de plantão aí, ó Descifra pra mim aqui Traduz aqui, Guga Traduz aqui pra mim o nome desse perfume Então vamos às notas, gente Chega de brincadeira, né? Pegar o meu caderninho Gente, eu fiz um caderninho, olha Eu fiz esse caderninho pra me notar As minhas resenhas Pra me não dar fora, né? Mais do que eu já dou Vamos lá Ele foi lançado O Go Water David Doff Foi lançado em 1996 Um vintage, né gente? Ele é um clássico já, né? Muito tempo já Ele foi criado por Pierre Bourdon E ele é do tipo floral aquático Suas notas são abacaxi Gente, o abacaxi a gente sente logo quando abre Marmelo, cassis, lírio e melão O melão dele também é bem evidente Limão siciliano Lotus e calone O Lotus vem duas vezes aqui nele Em duas escalas o Lotus aparece Na nota de cabeça, né? Que é a saída E também no coração ele aparece No coração ele tem mel Espinheiro branco Jasmine Violeta Jasmine, Vitória Régia Lírio do Vale Lotus, de novo E rosa No fundo ele tem Amora Raiz de violeta Sândalo Almíscar Framboesa Baunilha Pêssego E vetiver Vocês podem ver, gente Que o fundo dele é bem frutal Ele é um cítrico delicado, né? Olha só Amora Framboesa E pêssego Ele é bem rico Nas notas Eu dei uma olhada lá no Fragrantica Pra ver com quem esse perfume se parece E eu achei dois perfumes lá Indicado pelo pessoal lá Que ele se parece Eu não posso dizer Porque eu não tenho os outros, né? Lá, segundo o Fragrantica Ele se parece com o Puri Lightness De Adidas E banho de mar De Natura A minha opinião sobre esse perfume É aquilo que eu já falei Ele é bem elaborado Ele é riquinotas Ele é fresco Aquático Tem uma boa fixação E tem também uma boa silagem Esse daqui Ele tem 100ml E é um O De toalete Tá? Agora esse foi o do dia, tá? Vamos pro da noite Tá, gente? Ó, a caixinha É a caixinha normal de tester, né? Branquinha Vamos agora pro 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 do dia O do dia Da noite Olha só a gracinha Que eu separei pra noite Gente, esse perfume Quando você abre ele Dá água na boca Sabe? Vem um cheiro de vinho Que eu não sei de onde Que vem esse vinho Porque ele não tem vinho Eu acho que é o morango Que tem aqui Vou ver Parece que ele tem morango Vamos lá Ah, tá Deixa eu fazer as coisas direito Hoje eu tô meio bagunçada, né? Esse perfume, gente Olha Com quem? Com quem ele se parece? Com o Valentina Do Valentino A caixinha é igual A caixinha é igual O vidrinho é igual E o cheiro é igual Ai, Olana Então isso aqui é uma falsificação, né? É pirata? Não Isso aqui É como se fosse uma homenagem Aos perfumes Né? Originais Eles devem ter uma licença, né? Gente Pra fabricar Ele não é uma miniatura Do original Ele é um outro perfume Mas é Similar ao Valentina A caixa tem a mesma cor As mesmas flores Ele tem também A florzinha do Valentina Esse tem 25ml É da Brand Brand Collection Né? Coleção de perfumes Né? De aromas O número é 059 Todos eles Desse tamanzinho aqui Que é os que eu tenho Ele vem com o nome O numerozinho aqui, ó Ele não tem nome, né? Só tá escrito aqui Brand Collection E E tem o número 059 Ele é dessa empresa aqui, ó Zuofon Cosmetics Carlota Tá ruim de focar, né? Lá no Mercado Livre tem Aí vamos pras notas dele Gente, eu achei ele muito parecido Com o original, né? O inspirado E eu achei as notas do inspirado Eu não achei a nota dele Nem procurei Porque é tão parecido Que eu acho que não tem diferença nenhuma O Valentina Ele foi uma criação de Alberto Morilas E Oliver Crespi E ele foi criado em 2011 Esse daqui eu não sei As notas tem bergamota e trufa O coração Jasmine, flor de laranjeira Africana Tuberosa E morango Não falei? Tem morango Dá pra sentir Cheirinho típico de uva De vinho Mas é o morango É... No fundo ele tem Cedro da Virgínia É... Cedro da Virgínia O que mais? Ambal e baunilha Gente, o cedro da Virgínia É o seguinte Ele é um... Ele é um... Uma madeira Ele dá aquela sensação De vigor Aquela sensação quente Aquela... Estou com calor, gente Por isso que eu estou fazendo Essas peripécias aqui Aquela sensação quente Aquela sensação de conforto Aquela sensação de acortego Aquela sensação de relaxamento De tranquilidade Dizem também Que a nota de... 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 Cedro da Virgínia Espanta as energias negativas Então Vamos usar Mais perfumes com essa nota Notas de cedro da Virgínia Pra mandar Pro beleléu Aquela sensação de peso Aquela sensação De... 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 De coisas ruins Vamos usar Pra que nosso astral é leve E que nós ficamos É... É... Bem zen Bem felizes Bem tranquilos Né? Esse foi o meu aroma de domingo Da noite Estou cheirando ele Ele é maravilhoso Eu coloquei Fui na igreja Toda vez que eu olho Pra esse vidrinho Me dá vontade de colocar Porque dá uma sensação realmente De conforto De bem estar Né? Espero que vocês tenham gostado Eu não peguei qual que ele é parecido, deixa eu ver Não, não peguei E as minhas impressões desse perfuminho é que ele é Muita tuberosa, muitas flores brancas Que aliás, tuberosa é a rainha das flores brancas Jasmine e flor de laranjeira Concede um luxo e uma suavidade ao perfume É um perfume nobre, marcante Eu não tenho o Valentina Eu tenho outro contatipo, que é da Omerta Que é o Angelina da Omerta Mas esse daqui eu achei mais intenso, sabe? Com mais presença, mais marcante Esse perfuminho aqui, ele dura bastante na pele Ele exala de 1,5 a 2 horas Assim, forte mesmo Você passa e o cheiro exala E ele fixa na minha pele de um dia pro outro No caso eu coloco 7,5 Amanhã cedo quando eu acordo Eu ainda tô com a lembrança dele no corpo Então, por hoje é só Fiquem com Deus Desculpe os foros aí que eu tô meio destreinada Tenho que voltar a gravar vídeo todo dia Pra ficar mais treinada Se vocês curtiram o vídeo, dá o seu like Se você não é inscrito, se inscreva Qualquer dúvida, qualquer pergunta Qualquer opinião Qualquer ajuda que vocês tiverem pra dar pro canal Vai ser muito bem-vinda, tá? Críticas também naquilo que eu tô errando Fala pra mim pra que eu possa me consertar Porque eu amo muito fazer isso Quero fazer por muito tempo Quero ser agradável pra vocês Eu quero interagir também Porque esse vídeo não é pra mim só É pra mim e pra vocês Eu quero fazer coisa boa Eu quero passar pra vocês energia positiva Quero passar alegria Quero passar o meu amor pra vocês, tá? Vocês que me seguem, muito obrigado É, tem lá no Instagram também Eu meio que abandonei um pouco Mas eu vou voltar a colocar as coisas lá Vídeo novo, tá bom? E se eu tiver algum dos meus perfumes Que vocês querem uma resenha mais específica Fala aí pra mim Coloca nos comentários Que se eu não tiver Eu vou correr atrás pra conseguir, tá bom? Fiquem com Deus E até o próximo vídeo